Eu Juntei E partiu, deixou atrás de si certas lembranças E diziam que estava sempre de partida E as lembranças se tocavam E hoje o trem partiu, deixou a estação Era um dia frio, um vento de outono volteava pelas árvores E os pássaros choravam timidamente Era um dia frio E hoje o trem partiu, deixou atrás de si Certas lembranças E diziam que estava sempre de partida E as lembranças se tocavam E hoje o trem partiu, deixou a estação Era um dia frio, um vento de outono volteava pelas árvores E os pássaros choravam timidamente E hoje o trem, aquele velho trem E deixou a estação E o trem, aquele velho trem E deixou a estação Seu sonoro apeteu Seu sonoro apeteu Estou Alonjo Música 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 Música